Pesada internauta, você sonhou com a igreja? Teve uma pessoa que sonhou com a igreja e compartilhou o sonho dela conosco nos comentários. Diz o seguinte, Elias, bom dia. Esta noite eu sonhei que estava dentro de uma igreja e eu chorava muito abraçado a uma criança morta. Eu tinha uma criança morta nos meus braços e chorava, sentia tristeza profunda. O que quer dizer este sonho? Por favor, me ajude. Então, prezada internauta, a pessoa sonhou que se viu dentro de uma igreja, possivelmente uma igreja católica, mas elas tinham a criança com ela e ela chorava porque a criança estava morta. Então, este é um sonho muito claro se você quiser realmente entender o significado dele. A criança morta representa os projetos dela que serão eliminados, serão extirpados, serão zerados, aniquilados. O fato de ela estar dentro de uma igreja no sonho quer dizer que estes problemas pelas quais ela perde e não consegue avançar nas áreas da vida dela é em virtude das crenças dela. Ela tem tido aquela religião ali que aquela igreja no sonho representa. Ela tem as regras, as normas. Ela tem a luz daquela igreja no subconsciente dela gravada. E os resultados que esta luz, que esta vertente religiosa traz para ela no mundo de vigília são resultados negativos, é choro, é sofrimento, são coisas angustiantes. Mas veja bem, nenhuma igreja é dona da verdade. A igreja que ela viu lá no sonho tem sido um embaraço mental no subconsciente deste sonhador. Então, ele é um sonho, na verdade, que tem o enunciado muito triste. E se você sonhou nesse sentido, faça a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso poder criador, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, eu me declaro super assertivo, super abençoado, super feliz, super próspero. Em nome de nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, eu declaro extinto, todo enunciado negativo, advindo das mensagens noturnas, em sonhos. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito, e com imorredora gratidão, eu me declaro super protegido contra toda coisa negativa, eu me declaro super feliz, super próspero, super saudável, super benevolente, super amoroso. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando nós fazemos estas afirmações, nós estamos fazendo uso do nosso poder pessoal. Pelo menos três dos poderes individuais que o Criador deu a cada humano são imaginação, pensamento e a falácia. Mas neste caso, você vai fazer a falácia mental, várias vezes durante o dia. Uma pessoa fala consigo mesma de trezentas a mil palavras por minuto. E você tem, em média, setenta mil pensamentos por dia. Saber gerenciar este capital psico-mental é muito importante para que você tenha bons resultados. Agora, se você teve um sonho nesse sentido aí, é porque você embaralhou informações espirituais e não espirituais, religiosas e não religiosas, você fez um embaralhamento disso aí tudo e jogou para o seu subconsciente. E ele, nenhum resultado diferente pode trazer para você na vida de vigília, a não ser estes negativos, enunciada por um sonho, aonde você se vê chorando dentro de uma igreja. O choro era de tristeza, então, este sonho está enunciando dificuldades para o sonhador, mas ele deve utilizar o seu poder mental. E em nome de nosso mestre maior, Jesus Cristo, declarar-se superprotegido, superpróspero, superassertivo também. Quem busca conhecimento, encontra. Mais cedo ou mais tarde, encontra. Então, prezado internauta, quando nós fazemos estas afirmações no pavilhão mental, nós criamos ondas positivas no pavilhão mental. E as coisas negativas não quererão e não poderão ficar lá, para nos fazer confusão e embaçar, zerar e azarar o resultado dos nossos projetos. Quando nós fazemos estas afirmações, os átomos à nossa volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando a nossa realidade positivamente. É preciso ter controle sobre o pavilhão mental. E é preciso também buscar gravar no subconsciente coisas verdadeiramente benevolentes e divinas, de fato. Para que ele esteja melhor assessorado e possa produzir os resultados realmente de acordo com o todo. que é o nosso grande Deus. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos. E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.